Então, o marketing de guerrilha foi descrito no início dos anos 80. Um cara chamado Jay Conrad, ele criou um livro chamado Guerrilha Marketing. E é engraçado, porque só a partir de 2007 e começou a se falar realmente de marketing de guerrilha, acredito que por conta da internet favorecer essa modalidade de marketing. Mas desde 82, na época da Guerra do Vietnã, por isso que vem essa história de guerrilha, o pessoal do lado do Vietnã combateu os Estados Unidos muito por táticas de guerrilha. Imagina você tentar combater o maior exército do mundo, que é o exército americano mais poderoso do mundo. Eles tinham que usar a criatividade, ao ponto de eles usarem até aquelas varetas lá de bambu, fazer armadilha no meio da selva. O marketing de guerrilha, normalmente, a gente tem a ideia do mais fraco tentando atingir o mais forte. Você tem poucos recursos e com esses poucos recursos você consegue enfrentar marcas poderosas, marcas grandes. Só que, claro, com o tempo as marcas grandes também perceberam o poder do marketing de guerrilha e acabaram se utilizando dessa modalidade de marketing. Você quer ver um exemplo do marketing de guerrilha por grandes empresas? Qual é o nome, pessoal, do estádio do Palmeiras? Eu acho que é do Palmeiras. Allianz. Allianz Arena. Isso daí é um marketing de guerrilha. Você coloca o nome do estádio com o nome de uma marca. Allianz é uma marca, é uma seguradora, se não me engano, né? Um outro exemplo de marketing de guerrilha, vocês já viram a equipe RBR? Uma equipe que não existe. Não existe essa equipe RBR. RBR é uma equipe de Fórmula 1 que nada mais é do que a Red Bull Racing. E o correto seria, na transmissão, a Globo chegar e falar Olha aí a equipe do Red Bull. Eles não falam. Por quê? Porque se falar, está fazendo propaganda da Red Bull. Mas a intenção da Red Bull é essa. É conseguir entrar dentro de milhares de grandes emissoras no mundo com o nome dela. Isso é marketing de guerrilha. Com pouco custo e criatividade, ela conseguia entrar dentro de uma transmissão. Outro tipo de marketing de guerrilha, que é muito comum, muita gente acaba confundindo, acho que marketing de guerrilha é só isso, são as intervenções urbanas. Por exemplo, esse aqui. Uma intervenção urbana. O cara pega uma faixa de pedestres e coloca ali a caixinha do McDonald's. Isso aqui é inusitado, chama a atenção, é muito barato, porque o cara só gastou tinta. Eu não sei se ele aqui teria que falar com a Prefeitura, imagino. Mas imagina o custo que o McDonald's teve. E essa foto apareceu no mundo todo. Eu estou mostrando pra você agora. e ele não me deu nenhum dinheiro. E essa divulgação, essa viralização. Por isso que eu acho que o marketing enalteceu ainda mais o marketing de guerrilha, por causa da viralização, que é uma ferramenta do marketing de guerrilha. E claro, todas essas ferramentas podem ser todas juntas. Por exemplo, o cara vai e faz e pinta isso aqui. O cara que está na rua, ele vê isso daí e chama muita atenção. As pessoas que estão lá percebem a marca McDonald's e as pessoas vão tirar fotos e compartilhar. E aí vem a viralização. Atravesse sempre na faixa para escrever uma nova história a cada dia. Livraria e papelaria Emanuel. Qual foi o custo que esse cidadão teve em fazer isso? É um punhadinho de tinta ali, cara. Uma letra ali escrita. E isso viraliza. Olha só que interessante, pessoal. Isso daqui é uma marca de estacionamento. Vocês entenderam isso daí, pessoal? O cara pegou adesivo e colocou na escada, nas escadas. Para mostrar o seguinte, olha. Com o jeep, jeep sobe escada. Não interessa desnível. Ele para em qualquer lugar. Não tem que o cara levar uma multa depois, né? Mas isso mostra que com o jeep você pode parar em qualquer lugar. A intervenção urbana é a forma mais visível do marketing de guerrilha. Mas também, pessoal, existe o marketing invisível. Você sabe qual é o marketing invisível? Vocês assistem o Big Brother, né, pessoal? E quando vocês assistem o Big Brother, vocês já viram que tem a marca da televisão lá embaixo? Eu já vi na época que era Samsung, já vi na época que era Sony, Panasonic, aquilo tudo é marketing invisível. É o que muita gente chama de merchan também. Por exemplo, nas novelas. Eu sei que a Bárbara assiste novela, a Daniela, a Taline, o Madison também assiste novela. Eu tenho certeza que vocês assistem todas as novelas da Globo. E a Bárbara... É, claro que eu não assisto. Por exemplo, a pessoa está lá tomando Coca-Cola. Ela está falando ali e tal, tomando Coca-Cola. Ela não fala em momento algum da Coca-Cola. Mas ela está ali. Aquilo é um marketing invisível. Aí vem a história das metamensagens, né? Ah, quem está bebendo? É o artista tal. Ele é assim, ele é assado. Quer ver um marketing invisível? Compre, sei lá, ou recebe um livro de receita. Aí lá na receita tem lá tomate, sal, pimenta, peito de frango sadia. Ele em um momento algum falou para você comprar o frango sadia. Mas está lá, peito de frango sadia. E isso é um marketing invisível. Tem um marketing, por exemplo, de emboscada. Que é aquele marketing que, por exemplo, o evento é patrocinado pela Coca-Cola. E aí a Pepsi inventa de aparecer lá no meio, todo mundo vestido de azul. Isso já aconteceu várias vezes com casos semelhantes. Para mostrar que é da Pepsi dentro do evento da Coca-Cola. Tem um caso famoso também da Apple e da Samsung. A Apple ia lançar o iPhone 4S, se não me engano. Aí a Samsung foi e montou uma loja móvel. Botou do lado, tipo um quiosque, na frente da loja da Apple. Agora não me lembro onde foi o país. Na frente da loja da Apple. E começou a vender o Galaxy a 2 dólares. Enquanto o iPhone vendia 800. Então o pessoal chegava lá na fila. Falei, e aí? E aí? Pô, pera lá. O Galaxy está a 2 dólares. Esse 2 dólares é o custo da Samsung fazer essa propaganda. Que viralizou. Saiu em todos os jornais do mundo inteiro. Quanto é que a Samsung pagaria para conseguir a mídia que ela conseguiu em jornais? Ela veio uma notícia. Um rebuliço. Ela criou. Ela criou do nada. Simplesmente a Apple poderia ter vendido o iPhone lá. Mas não, ela criou uma situação. Eu não sei se tem alguém aqui que é um web designer que me conheceu, por exemplo, pelo desabafo de um web designer. É um caso de marketing de guerrilha. Alguém pode achar que também é um marketing visível. Porque muita gente acha que aquele vídeo é verdadeiro. Eu vendi curso pra caramba por causa disso. Isso é um exemplo do pessoal aí que está querendo vender curso e tal. Marketing de guerrilha. O pessoal fica só pensando em Facebook, Facebook, Facebook. Anúncio, anúncio, anúncio. Não percebe que existe a guerrilha, meu amigo. Já que muita gente aqui não viu. Vou mostrar pra vocês um dos meus sucessos. Olha, já tem 210 mil visualizações pra um público pequenininho. Que é o público dos web designers. É muita coisa. Antes, deixa eu te falar. Esse vídeo aqui, eu tive uma ideia tomando banho. Então eu estava lá tomando banho. E eu tive a ideia de fazer uma simulação de uma pessoa envergonhada por não saber programar PHP. 2007, hein? Eu sou web designer, faz uns 5 anos. E assim, mas o que sempre eu me envergonhei foi o fato de não saber programar. Principalmente PHP. Não sei nada de PHP. Quando eu chego num cliente, o cliente pede um sistema, algum sisteminha, uma programação. Eu fico sem jeito. Eu não sei o que dizer. O web designer é quem sabe programar. Eu, web designer, não sei programar nada. O que o cara vai pensar de mim? Já, já tentei sim. Já, já tentei. Já tentei sair dessa vida. Comprei livro. Cassei tutorial no Google. Mas não adianta. Não entendo nada do que aquele povo fala. Então, diarreia, mais SQL, não sei o que, orientado a objetos. É pra lá. Não entendo. Não entendo nada disso. Não entendo. Já tentei de tudo pra entender. Mas confesso que eu não consigo compreender nada daquilo. É difícil. É difícil. É difícil. Muito difícil. Não estou. Estou precisando de ajuda. Estou precisando de ajuda porque não aguento mais vivendo essa vida. Você não sabe como é difícil. É vergonhoso. Você dizer que faz site, mas não sabe programar PHT. Vergonhoso. Muito. Por isso que eu estou aqui, escondendo minha cara. De vergonha. Não quero mostrar minha cara pra vocês, mas eu tenho humildade de dizer que eu estou precisando de ajuda. Que eu preciso de ajuda. Será que nesse mundo ninguém fez um curso? Um curso que fale de forma objetiva, direta, como é que o negócio funciona? Não seja essa coisa de matemática, de coisa de lógica, de programação, de não sei o que. Porque eu sou profissional de comunicação, de criação. Eu não sou um cara de matemática. Por isso mesmo que eu fiz comunicação. Eu não sei. Eu não sei como é que a coisa funciona. Mas eu quero aprender PHP. Eu quero. Será que ninguém fez um curso que ensine, que ensine como é que essa coisa funciona? Como é que o programa, como é que faz o sistema IPHP? Como é que a coisa funciona? Não precisa ser o máximo, não. Pelo menos o básico da coisa não é possível. Não é possível. Eu ainda tenho esperanças. Eu tenho esperanças. Eu não desisti. Por isso que eu estou aqui. Eu só... É só isso que eu preciso. Só isso. Esse curso aí foi um curso de 2017... 2007. Faz 10 anos. E está lá o pessoal rindo. Até hoje. Quatro meses atrás. Esse foi dois anos. Quatro meses. Quatro meses. Até hoje, cara. Logo depois disso, começou uma série de desabafos. Um que fez muito sucesso. Foi esse aqui. Tem 190 mil. O desabafo de um desenvolvedor web. Porque a gente tem um web designer e tem um programador. Agora vamos ver o desabafo do programador. Vamos lá. É, eu sou desenvolvedor web. Faz uns oito anos, né? Devidamente certificado pelas maiores instituições de tecnologia do mundo. Sou certificado pela Adobe Certified Training, Rich Content Creation. Eu também sou certificado pela Microsoft Official Certified Training. Mais especificamente, Advanced Web Applications with Microsoft Studio. Em PHP também pela Zen Certified. Enfim, pela .NET Development. Development. É development. Eu falo development. Sei absolutamente tudo de Java. Inclusive, tem também certificação em Java. Pela Sun. Development. O Sun Certified Java Development. Inclusive, eu pude realizar, eu tive a oportunidade de realizar na Sun Education. Mais especificamente, na cidade de Brunfield, nos Estados Unidos. Uma experiência fantástica. Uma experiência realmente magnífica que eu recomendo a todos. Meu, o maior problema que fez com que eu viesse aqui dar esse relato pra vocês, apesar de não estar mostrando minha cara. Porque realmente não ia ser legal, principalmente pelos meus colegas de trabalho, os profissionais que estão comigo. Mas, imagina sua, são oito anos com essas certificações todas, com experiências inclusive no exterior. Mas, os meus sistemas realmente não são bonitos. Não são bonitos. Pra dizer que são horrorosos. São horrorosos meus sistemas. Esse é um grande problema, porque os meus colegas de trabalho, os meus colegas de trabalho, desenvolvem sistemas não só bonitos na sua engenharia, mas também lindíssimos na sua parte visual. Não é que estude criatividade, mas eles têm um bom gosto. São sistemas bonitinhos. Fica pra nós. Fica pra nós. É claro que faz uma grande diferença, que faz uma diferença no final, você apresentar pro cliente ser um sistema bonito, perfeito. Diferente dos meus sistemas que realmente eles deixam muito a desejar. O grande problema é que eu vou nos cursos, eu vou nos livros, eu vou procurar saber sobre webdesign. Como ser webdesign? Aprenda webdesign. O que é webdesign? Aí tem lá, Photoshop, Fireworks, Corel Draw. O cara vem ensinar o que é GIF, a diferença entre GIF e JPG. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Os cursos, os livros, eles só ficam ensinando essa parte de software. E software, não me interessa isso. Até porque eu tenho certificação também pela Adobe Training em Photoshop, em Fireworks, depois de Macromilha. Tanto tenho certificação da antiga Macromilha e agora do Adobe Training em Fireworks também. E o problema do software não tem nenhum. O problema é a parte de design. Então eu acho que todo desenvolvedor web tem que saber um pouquinho. Mas ele não precisa ser webdesign. Ele não vai virar webdesign. Mas ele tem que saber um pouquinho, pelo menos pra fazer um sistema bonitinho, né? Porque realmente faz diferença. O cara chega pra mim e fala, e aí, o que combina com rosa? Qual o corpo combina com rosa? Pô, pra mim o que combina com rosa é rosa. Alguma coisa que me diga por quê, por quê o layout é feio, por quê que o layout é bonito? Por quê que um é quadrado e o outro é redondo? Por quê que eu tenho que deixar esse espaço vazio? Por quê que eu não posso preencher esse espaço? Por quê que o laranja combina com azul? Ninguém me diz isso. Quem é que disse? Quem é que disse isso? Quem é que disse que o layout é feio e que o layout é bonito? E por quê? E, ó, eu vou lá no Java, tem um livro explicando pra mim o que é Java. Tem livro explicando o que é PHP, o que são as funções, o que é orientação a objetos, o que é array. Os livros me explicam lá, tá explicado lá. Array é isso. 1 mais 1 igual a 2. Pronto, agora não tem nenhum livro, nenhum curso de me ensina isso, poxa. Será tão difícil, será que é tão difícil fazer um layout bonito, pô? Ah, pra nós, eu estudei oito anos, estudei oito anos da minha vida, fiz tantas edificações pelo mundo. Você acha que eu não mereço um sistema bonito, pô? Pô, pera lá, você acha que eu não mereço? Não mereço ser bonito? Não mereço ser bonito, não mereço ser bonito. O meu trabalho merece ser bonito. O meu trabalho merece ser bonito. Por isso, por isso que eu vou continuar buscando ajuda, porque eu tenho certeza que um dia eu vou conseguir. Um dia eu vou conseguir. Olha aí, isso daí foi... Ó, uma semana atrás. Até hoje, cara. Até hoje, esse vídeo 2009. Até hoje, tem gente falando. Ó, uma semana atrás, ó. Combinação com rosa, com vaso. Parece o erro do trator. Tem a impressão de que ele falou rosa combina com rosa. O que seria falar de algo que é bom? Até hoje, cara. Então, olha o poder disso. Quanto é que eu gastei de anúncio pra conseguir essas 190 mil visualizações? Esses 2.088 curtidas? Então, pra você ver o poder do marketing de guerrilha. O meu trabalho de marketing, da conclusão de publicidade, que foi sobre marketing viral, eu fiz um projeto de marketing viral, que se chamou Causos Reais de um Web Designer. Isso daqui é o Causos Reais de um Web Designer. É uma paródia. Isso faz parte de marketing viral, viu? Paródia. Isso aqui é uma paródia de um programa famoso na época. Isso aqui foi há 9 anos. Você vê que tá escrito aqui 9 anos atrás. Do Linha Direta. Era o Linha Direta? Não. Aquele programa policial que contava as histórias policiais e tal. Vocês vão entender. O pessoal que é mais velho vai entender no início. Eu comecei a contar casos reais de pessoas, web designers que me mandavam. Casos reais de clientes estranhos. E elas me mandavam através de um site. Eu criei um site, Causos Reais de um Web Designer. A pessoa mandava o relato dela. Eu transformava aquilo num sketch, num episódio. Então, por exemplo, você tem aqui a Senhora Hipotenusa. Olha só como é que era o início disso aqui. Isso aqui foi há 9 anos. E eu não gastei um centavo pra fazer. E me gerou muitas vendas. Tinha um curso que era o curso Como Vender Sites. Olha como é que era o começo. Era um programa de televisão. Olha lá. Deixa eu botar meu fone aqui. Aí vinha a apresentação. Olha como é que era a apresentação. Olá. No programa de hoje, veremos a história de Pacífico Guerra. Um web designer, pacato e solitário. Responsável pelas atualizações da intranet da empresa de Senhora Hipotenusa Maricó. Hipotenusa possui estranhos gostos. Consegue vir aquilo que ninguém enxerga. Pacífico recebia diversos telefonemas de Senhora Hipotenusa, o que muitas vezes o deixava muito irritado. Veja... Isso. Na hora você decide não. Na hora você decide não. Agora não esqueci o nome. Pacífico Guerra é web designer e programador. Foi contratado pela Senhora Hipotenusa Maricórnia, responsável pelo CPD de uma grande empresa. Sua missão era atualizar algumas sessões da intranet da organização. Uma dessas sessões era o álbum de fotos. Era o dia direto, era o dia direto. Todos os dias, Pacífico recebia fotos enviadas pela Senhora Hipotenusa. Um dia tenebroso e cinzento, Pacífico recebe o telefonema de Senhora Hipotenusa. Alô? Que foto horrorosa foi essa que você colocou no nosso site? Peraí, peraí. Quem é que tá falando? Ora, quem tá falando? Hipotenusa Maricórnia. Ah, olá, Senhora Hipotenusa. O que eu posso ajudar você? Você não tá vendo? No álbum de fotos do nosso site? Você não viu que absurdo? Não, não, não. Juro, juro que não vi. O que foi? Oh, meu Deus do céu. Não sei como você não viu o tamanho absurdo. Olha essa moça da primeira foto. Sim, mas o que tem? O que tem ela? Eu pedi pra você mandar os padrinhos pra foto. Colocar todas do mesmo jeito. E você me aparece com uma foto com esta moça pescoçuda desse jeito. Foi há nove anos, o Hipotenusa. Nove anos. Senhora, olha que absurdo. Você esticou o pescoço dessa pobre moça. Não é que você sabe manter proporções. Você não é lá de zárnia? Você não sabe que sempre tem que ser manter as proporções? Não é só proporção de font-layout, não. É de pescoço também. Sim, eu sei disso. Mas o pescoço dessa moça é desse jeito. Como é desse jeito? Você está achando que eu tenho cara de maluca? Estou dando a cara. Está tão caro que esse pescoço vai ficar do meu filho. Exijo que você mude isso agora. Mas como? Eu não me estilo nesse pescoço. Dois detalhes. Tem sete minutos. Se eu fosse fazer hoje, eu faria menor. Faria três minutos. Duas coisas. A voz desse meu amigo, que é o Caio Ferreira, esse aí que você está vendo, é a minha. É a minha voz. Não sei se vocês perceberam. E a voz, que sou eu, que sou a hipotenusa, é de um outro amigo meu, que é o Fernando. Há tempo que eu não vejo o Fernando. Ele fez a dublagem. Então, cada um dublava a voz do outro. E não era o original. Então, tentando aqui o final. Deixa eu botar aqui, ó. O final. E aqui as risadas também estão muito altas. Se fosse hoje, eu botaria mais baixinho, porque não dá para escutar direito. Mas olha aqui o final, ó. Você jamais me diga bem. Está vendo como tem olhos de art designer? Pois também, você também pode acabar virando um art designer também. E você vai acabar perdendo para a concorrência. E então, quem é o cubano dessa história? Aí, ó. O webdesigner ou o cliente? Responda e comente acessando o nosso site. www.caususreais.com.br Se você tem uma história estranha, sinistra e inusitada com o cliente ou o webdesigner, envie para nós. A melhor história será escolhida para o próximo programa. E seu nome será mantido no mais absoluto sigilo. Até a próxima. Em mais um Casos Reais de um Webdesigner. E aí, pronto. Nisso daqui, a pessoa mandava e começou, o pessoal começou a compartilhar. E aí, no final, no último episódio, eu vinha com o curso Viver. O Viver de Curso não. É o Como Vender Sites. Porque isso eram casos comuns de negociação de clientes e tal. E aí eu vinha com o Como Vender Sites. E lá no meu projeto, eu tenho até a ideia de compartilhar com vocês, minha conclusão de curso. Que aí eu falo sobre isso, eu falo quantas vendas tiveram, como é que foi, todos os gráficos de audiência e tal. Não está aqui, mas depois eu posso até compartilhar isso daí. E isso é um exemplo de marketing viral e marketing de guerrilha. Eu não gastei nada para fazer isso daí. Para você ter uma ideia, cara, esse cenário que você está vendo aí, isso é um quarto 3x3, 3 metros por 3 metros, com um chroma aqui. E você nem acredita que eu filmei isso nesse quarto, cara, na casa da minha mãe. E nessa época eu descobri esse software de fazer... Ninguém sabia desse software. Eu fui para o outro cara e descobri esse software de estúdio virtual. Cara, eu apresentei isso numa palestra em 2007. Foi em 2007 isso aí, cara. E aí, pessoal, vários insights. Ou seja, tudo isso que eu fiz saiu da minha cabeça, eu que criei, botei no ar e vi se funcionou. Teve outras ideias, pessoal. Várias outras ideias que eu botei no ar e não funcionou. Então, isso que eu estou falando para você é uma coisa que... São as coisas que funcionaram. E isso é uma forma de você viralizar um vídeo, de você conseguir atingir muitas pessoas sem a necessidade de colocar anúncio. O anúncio é legal, você botar dinheiro em anúncio é legal porque você consegue atingir um público específico. Só que você não pode depender só de anúncio. O invasão youtuber é marketing de guerrilha puro, 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 puro. A gente pega... Eu pego todo mundo junto, que é uma força pequena, mas nós sozinhos somos pequenos. Quando nós nos juntamos, invadimos uma live, como a gente invadiu a live lá do Kevin, que o cara tem 200 mil, 300 mil seguidores. A gente invade, a gente se torna visível. A gente se torna notável. E isso chama muita atenção. É o pequeno enfrentando o forte. Então, isso não é à toa, pessoal. Por isso que o povo fala assim, ah, Bruno, você é doido. Meu amigo, de doido, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Nada. Cada passo que eu dou tem uma razão. Tem uma razão, tem um motivo. Gostou desse vídeo? Então, taca o dedo na minha cara, se inscreva no canal e participe na próxima segunda, às 20 horas, em Bruno Ávila, ao vivo. Taca o dedo na minha cara, não tenho nada. Taca o dedo na minha cara, mas não tem nada. Taca o dedo na minha cara, até a sua cara. Taca o dedo na minha cara, também tem uma razão. O que é isso?